Enxugue as suas lágrimas Escute bem o que eu vou lhe dizer É tempo de cantar, é tempo de adorar Adeus, adeus Eu posso imaginar a dor E as marcas que o tempo te deixou Precisa reagir, pois Deus está aqui E pode pôr um fim neste sofrer Deus tem um milagre, uma história pra mudar Deus tem um projeto e Ele vai realizar Não deixe que a insegurança te faça Deixar de acreditar Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem uma porta de conquista para abrir Não se desespere, descanse e espere No Deus que é fiel Enxugue as suas lágrimas Escute bem o que eu vou lhe dizer É tempo de cantar, é tempo de adorar Adeus, adeus Eu posso imaginar a dor E as marcas que o tempo te deixou Precisa reagir, pois Deus está aqui E pode pôr um fim neste sofrer Deus tem um fim neste sofrer Deus tem um milagre, uma história pra mudar Deus tem um projeto e Ele vai realizar Não deixe que a insegurança te faça Deixar de acreditar Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem uma porta de conquista para abrir Não se desespere, descanse e espere Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Deus tem um momento que é perfeito para agir Amém.